Uh, malta mata no game Põe velas JPEG sur a game 258 Catedral do Hipófilo, game out baby Foi tanto suor que pingou Nesse game tudo germinou Pra vir um gajo que fala no amor Cami Haini Puta chance, que chance Puta chance, que chance Puta chance, que chance Puta chance, que chance Se picar no olho Ninguém me para com o game nas costas Se picar no olho Me matou alguém que eu carrego nas costas Se tentas sofrer Puta chance, que chance Puta chance, que chance Se picar no olho Puta chance, que chance Puta chance, que chance O que carrego nas costas não é como farto É doce responsabilidade, não é camuflado Pelo contrário, é orgulho salvaguarda De ações que põe o rap feminino na vanguarda Trago o parás por game, cuspo com garas por name Não ser vista como facetora de faras por game, a obrigação antes de eu partir deste mundo É fazer a escolha certa quem passar o testamento Recebendo orçamento do rap com prestígio Sente que no dia a dia haverá litígio De formação machista, é tudo o que fizeres Conotação sexista, o elenco nas mulheres Seria ingrata, se não dissesse como a escola Basta que saibas fazer-lhe a melhor escolha Que o movimento envase todos como um pudim Há vibrações fascinantes no ente todo ruim Tipo Moisés, abrimos o mar Cada um com seu cajado, nos pusemos a peregrinar Os curiosos até chegaram perto Mas isto de carreira é só para os camelos do deserto Dor e prazer, o sentimento é misto Ao carregar o game, tipo a cruz de Cristo Sou a excelência, traz a competência Que cria a referência Que te transforma na melhor influência Assim caminho, sem pressa e sem pausa São poucos os que de fato sabem o que está em causa Troco a glória pela história Prémios pela memória de uma obra Definitiva e não provisória Agora vejo o que não via E não mais pastanejo quando ando nesta via E nada tinha de errado com o desejo que sentia Quero olhar para trás e ver Que era uma pirâmide que notuía Diretamente do space, do mundo quântico If everything's paid, nem pergunto quanto custa Injeção letal, intenção mortal Fuck with me, you get fucked up Infecção renal É provável que esteja a escutar o melhor dos falopes Se não sabes ainda, já que não é favor, me dá os probes Que não sente inocente ou não tem sentimentos E fifty-fifty sempre tipo fifty-cento Põe no sentimento Get rich or die trying I'm not lying Whoever tells me to stop flying I'm not lying Um Honda Zimba premiado O que é que eu quero mais? Há muito tempo estou acordado Acho que não ferro mais Cabeças grandes que não pensam nada Sem ambição atrás do pão Tipo Sanders que não tem salada Melhor da vila perigosa Dó like stanks bros Já fui shimonho, já fui centro, agora rap mod Alguns já não comem Outros já não dormem Todos atrás do guito meninos não falam como homens São todos meretrizes, os aprendizes És o pai, és o líder, mas só tu é que dizes O game está nas costas Lanço tibaras, tem rajadas, tem trofoadas Mas nunca lambo botas Eu sou hip-hop forever Rapper, meu paradise Enfio de maçãs no cu como a Eva Uh, wait a minute, let me breathe Carrego o game nas costas porque é que eu ando o mesmo V E se eu vier contra ti você não sobrevive Pode até ser o Benny Siegel mas eu sou Steve E como o pão que o diabo amassou Piso o inferno e queimo o mesmo com fogo Que ele calçou Nestes comboios sou direção, sou maquinista Piso fusa, costelinha, chamem-me de narcisista Dei a primeira volta, nada em troca Traficando isto em costas Ando em obras, underdog, patriota Sando-me oiça, lucro fácil nessa porra Agiota, já chegou a minha hora Vamos embora, quem ficar pra trás não olha Nova história, mato niggas, nova escola Também estou lá, rest in peace ou qualquer coisa Júri Boica Estudar tem é pra soldiers Danny Olders, what you see is what is over And I told ya, ma fracas, they can't hold us As we roll up, this is what we told ya Niggas, they can't control us Hip-hop mods nos meus shoulders Participações de shows eu sempre dou gush O John Gatti do The Rap Moss Não tem estrofe que eu sou soft A minha life resolve Olê, mais velho, chamarem-me de mais velho Fuck what you talking about E em blanco, salvaste o game Mensagens que eu amo e mais tenho Obrigado, shout out So I don't really care about y'all Fuck the beat hard and keep the lights on Vocês têm cobras, mine is a python I'm a psycho To best rap aqui é puto Do olhos da anónica Putos, eu não brinco Vão passear longe The new leader Shine, bama, sim, speeders To os versinhos já que só dão tiquilita E silly nigga, sai daqui, pá Cuspo certo, eu não gasto minha saliva Piso rapper só com crocs Eu não gasto minhas timbers Pull the trigger Agora tô a dançar com unbelievers Miúdas com quem sonhas todos os dias Na zona sou inspiração Putos já acreditam que há saída Malandros tão mudar todos de vida Missão cumprida Usado, mira, puto, matic, notei o crime Nesse Kremlin, eu controlo esse game Com piers, caros e chiques I got to frelo, mo Com game no best supremacy Wakanda of shit Força motriz igualando com a força DJ I'm inertized, oh shit Melhor é banhar longe S2S Se falas com mena, não quer Melhor é comprar tons Melhor é evitar noise Oh, melhor é voltar home Estupido, man Fuck what you say Responda se tens voice Don't to a calar, shit Foi tanto suor que pingou Nesse game tudo germinou Pra vir um gajo que fala no meu Quehami, hiding Puta chance, que chance Puta chance, que chance Puta chance, que chance Puta chance, que chance Sim fica no oreo Ninguém me para com o game nas costas Sim fica no oreo Mesmo a tua gang eu carrego nas costas Se tentas sofrer Outa chance, a chance Outa chance, a chance Outa chance, a chance Outa chance, a chance Rá! Outa chance, a chance